Fala, paixada! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um jogador que o Grêmio está negociando para que deixe o clube de forma definitiva. Ele já deixou em outros momentos, mas por empréstimo. E agora o Grêmio pretende vendê-lo. Então, se liga nesse vídeo. Então, nessa manhã, o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, já havia adiantado a informação de que o Grêmio tem o interesse de negociar de forma definitiva o Meia Lima. O Meia Lima, que tentou, teve algumas oportunidades no Grêmio, mas não conseguiu se estabelecer, né? E acabou sendo, em 2017, emprestado para o Ceará. Inclusive, na Série B, pelo Ceará, o Lima fez uma boa campanha. Depois, ele acabou sendo repassado para um time do Emirados Árabes. Não deu muito certo. Retornou ao Ceará. Em 2018, ele acabou passando por algumas complicações, né? Ele teve alguns episódios que ficaram muito marcados com a torcida do Ceará, que, inclusive, não queria mais ele no elenco. Mas a direção do Vozão foi muito resiliente e quis muito manter o Lima no elenco. E ele permaneceu. Ele teve um jogo, em 2018, que o Ceará precisava muito da pontuação para conseguir uma boa campanha. E o Lima acabou cometendo uma falta infantil e originou uma expulsão infantil e acabou desestabilizando o Ceará na partida. E foi aí que a torcida do Ceará começou a ficar um pé atrás em relação a ele. Mas a direção do Vozão, como eu já disse, foi muito forte na opinião de manter ele no elenco. Manteve ele no elenco. E até ele é um jogador que passou por muitos lampejos nessa trajetória no Ceará. Teve muitas oportunidades. Por vezes foi banco do Ceará, por vezes foi reserva do Ceará. Nessa última temporada, ele fez uma boa dupla com o Léo Chu. O Léo Chu que também retornou para o Grêmio agora, né? Só que, diferente do Lima, o Léo Chu foi inscrito na lista da Libertadores. O que nos leva a crer que o Léo Chu vai ser mais utilizado nessa temporada. E que está merecendo a chance de continuar no Grêmio. Por outro lado, o Lima não foi inscrito. Isso já significava que o Grêmio estaria a fim de negociá-lo. Restava saber se seria de forma definitiva ou seria por empréstimo. E para qual time? O Vozão está interessado em manter o jogador no elenco deles. E dessa vez vai ter que ser de forma definitiva. Porque o Grêmio já emprestou ele por três temporadas. Então, o Grêmio agora vai receber um valor. Ainda não está muito definido. Ambos os times estão em tentativas. O Grêmio recebe um valor e fica com uma porcentagem do passe. Como eu já falei, o Meia Lima, ele é um jogador que com a camisa do Grêmio teve até umas certas oportunidades. Não conseguiu se estabelecer. E o interessante desses empréstimos que o Grêmio faz, que inclusive o Grêmio nesse início de temporada emprestou vários guris da base, né? O interessante desse empréstimo é que ele visa entender qual que é o atleta que merece chances com a camisa do Grêmio e quais que não merece. Tenho total respeito ao Vozão. Inclusive, é um clube que eu admiro muito. Mas se o Lima não conseguiu ter uma certa sequência positiva no Ceará, isso significa que talvez ele não sirva para jogar com a camisa do Grêmio. Total respeito ao atleta também. Eu não posso afirmar com total convicção que ele realmente teve esses lampejos. Eu acabei conversando com setoristas do Ceará que me afirmaram que ele não é unanimidade na torcida do Ceará. Então, possivelmente, ele não teria muitas oportunidades aqui no Grêmio. O negócio, então, é bom para o Grêmio, que vai acabar faturando com uma cria da base depois de vários empréstimos. E o negócio também é bom para o próprio Lima, que com certeza vai ter mais oportunidades no Ceará. Enfim, acabei trazendo uma informação do Rafael Pfeiffer, que eu acabei indo atrás também e acabei confirmando, né? Acabou colidindo, então, ambas as informações. O Lima, de fato, vai ser vendido. E também acabei trazendo uma opinião. Desejo total sorte do mundo ao Lima. Agradeço pelas vezes em que ele vestiu a camisa do Grêmio. E é isso aí. Se tu gostou do vídeo, por favor, deixa teu like. Deixa nos comentários sugestões de assuntos que vocês queiram. Se vocês têm alguma opinião que vocês queiram que eu expresse no YouTube da Rádio Pachola, por favor, deixem nos comentários. Também deixa nos comentários o que tu acha do Lima, o que tu acha dessa venda. E, enfim. Também, se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Ajuda a fortalecer o canal do YouTube da Rádio Pachola. A gente que tá com 12 a 13 vídeos diários aqui no YouTube. E também não se esquece de seguir a Rádio Pachola no Twitter, no Instagram e no Facebook. E se tu ainda não é membro, dá uma conferidinha lá nas categorias de membro, porque vai que tem alguma que se encaixa no teu bolso. E talvez tu esteja podendo contribuir com o nosso trabalho. Tamo junto! Tchau!